contribuir cada vez mais com o Debian. Então, só isso aí para aproveitar o contexto de que a gente está numa mini Debian Conf, falar um pouco disso. Mas bem, qual a motivação do trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês? Bem, a GPL diz que se você entrega um binário, você tem que entregar o código fonte correspondente. Ela tem várias regrinhas para você fazer isso. E eu tive um problema recentemente, que no FliSol, e é um problema velho, eu já conversei com o Olivo, deve ter sido aí uns cinco, seis anos atrás sobre isso, e tinha vários truquezinhos, porque o Debian é muito grande. Você pega o primeiro DVD, eu lembro de uma época que o pessoal me perguntava, mas eu tenho que baixar todos os DVDs? É porque antigamente o Fedora e outras distribuições, eu lembro de uma vez, eu desmarcava todos os pacotes na instalação do Fedora, ele dizia, insira o quinto CD. Como assim? Aí eu entendi por que tanta gente me perguntava se tinha que baixar todos os DVDs do Debian. Mas o Debian usa uma estratégia que o Fedora e outras distribuições passaram a adotar de colocar os binários mais usados nos primeiros CDs. Então, se você tem uma dependência que todo sistema tem que instalar, ele é muito usado, porque todo mundo usa aquilo. Então, ele cai no primeiro CD. Com o primeiro CD, você instala um sistema base, você instala um desktop. Agora, com os fontes, qual estratégia é usada? Não tem uma estratégia muito bem definida com código fonte. Então, não tem como você mapear exatamente. Dado os dois primeiros DVDs, como eu identifico quantos DVDs eu preciso. Porque não cabe num DVD apenas todos os códigos fontes necessários para um DVD de binários. Às vezes, o código fonte é muito maior do que o binário gerado. Se não me engano, acho que a maior parte dos casos é essa. Então, como que eu cumpro isso? Se eu vou lá, entrego um CD, uma mídia para alguém. Ah, mas está lá no repositório. Não é isso que a GPL diz. Não vou entrar bem nos detalhes, mas até porque eu acho que tem uma motivação maior. Que é o espírito da GPL. Qual o propósito? É permitir, você, usuário, que está indo no Flisol, eu quero mostrar para você por que é importante você ter acesso a esse código fonte. Por que é importante o software livre? Como você exerce as liberdades que o software livre te dá? Você tem que ter o código fonte. Você tem que conseguir alterar o código fonte, gerar outro binário e conseguir rodar aquilo. Você tem que ver a maravilha que é você poder ver, mas esse programa não resolve o meu problema. E você muda poucas linhas e ele resolve. Como é que você faz isso? Para começar, eu tenho que entregar o código fonte. Você tem que ter aquilo ali na mão. E só o código fonte não basta. Eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque eu preciso compilar o pacote. Então, eu preciso de um compilador. Eu preciso muito mais do que um compilador, como eu vou mostrar. Então, se eu quiser executar uma versão modificada, eu preciso de muito mais coisa. Bem, então aqui eu começo a falar um pouco mais da relação entre os pacotes. Aqui eu entro um pouco mais em detalhes de como funciona. O Heriberto já mostrou para vocês, para quem estava aqui antes. Quem não estava vai entender. Eu vou tentar explicar. Um pouco fora do contexto de empacotamento. Mas para entender como que os pacotes são relacionados. Dentro da relação desse problema. Tem vários probleminhas que eu não vou mencionar aqui. Ou que eu vou mencionar, mas vou dizer que eu não resolvo quando eu fui tentar resolver esse problema em específico. Então, a primeira coisa é, se eu tenho um pacote binário, como eu relaciono ele a um pacote fonte? Como é que eu identifico qual é o pacote fonte daquele pacote binário? Existem múltiplos fontes para aquele binário? Não. No Debian, todo pacote fonte gera múltiplos pacotes binários. Um pacote binário, um ponto Debian, ele não é gerado por múltiplos pacotes fontes. Ok? Então, essa é a primeira relação aí. E aqui, para mostrar para vocês, quando eu vou empacotar alguma coisa, eu tenho lá um arquivo de controle que declara lá no início. Fonte, Bash. Esse aqui é o exemplo real do Bash. Para omitir vários dos campos. Um exemplo de quais são os binários gerados pelo fonte Bash. Aí, tem algumas coisas ali sobre o fonte. Vou omitir o nome do maintainer aqui, porque, senão, um bot pode pegar o e-mail dele. Está disponível no repositório, de qualquer forma. E a lista dos pacotes binários que esse pacote fonte gera. Então, veja, é um único pacote fonte gerando múltiplos pacotes binários. Então, essa é a primeira relação. Tem um arquivo. Todo mundo aí usou a PT? Quem não usou a PT? Talvez seja mais fácil. Você, Heriberto, não usou a PT? Então, a PT é o formato do repositório. Tem as várias ferramentas, a PT-GET, a aptitude, a sinaptic, etc. Ele acessa arquivos, uma espécie de sumário dos arquivos de controle. Tem dois arquivos principais, o arquivo Packages e o arquivo Sources. E no arquivo Sources, você tem, no mesmo formato lá, em 1822, você tem lá Package. Agora, Package aqui se refere ao nome do fonte. E Binary é uma lista dos pacotes binários gerados por aquele fonte. Então, se você tem um determinado arquivo binário e quer saber qual é o fonte, você faz o parser desse arquivo inteiro aí, por exemplo. Já vou mostrar isso mais tarde para vocês. E identifica esse mapeamento aí. Outra relação que existe. Dado um... Agora nós temos o fonte, identificamos. Eu te dei um binário, quero te dar o fonte, tudo necessário para compilar aquilo. Eu já achei o fonte. Usando lá o Sources, identifiquei qual é o pacote fonte, te dei, fiz o download, te dei aquele pacote. Só que agora eu quero compilar ele. E todo pacote fonte, ele precisa de outros binários, não necessariamente só o compilador, para compilar aquilo. Isso está identificado no que a gente chama de Build Dependence. Voltando aqui, no arquivo de controle do fonte, você tem lá Source Bash, dois campos que eu tinha omitido nos slides para trás. Está aqui, dois dos campos que identificam quais são os pacotes binários que eu preciso para compilar aquele fonte. Build Dependence e Build Dependence Indep. Tem um programa que eu vou mostrar para vocês mais tarde, eu tinha até esquecido do Build Dependence Indep e acrescentei ele. Agora vejam qual a diferença entre os dois. Alguém sabe? Está ali? Bem, o Build Dependence Indep é para você compilar os pacotes que são independentes de arquitetura. Os pacotes binários que são independentes de arquitetura. Eu omiti um pouco esse detalhe, mas aqui você identifica quais são as arquiteturas para qual aquele binário em específico vai ser gerado. E uma identificação é All, que significa que é um pacote independente de arquitetura. Você gera uma única vez aquele pacote e ele vale para qualquer arquitetura. E a outra opção é mais usada, se você não for especificar exatamente qual arquitetura, é Any, é Qualquer. Significa que você tem que compilar ele para qualquer, para toda a arquitetura. Então, você tem que compilar para MD64, compilar para Spark, já não vamos compilar mais, tem que compilar para Power, Power 32 bits, 64 bits Little Engine, você tem que compilar para I386, etc. Então, para K-FreeBSD, você tem que compilar também. Então, listando aí um pouco para vocês das arquiteturas que a gente suporta. E, como independente de arquitetura, você precisa compilar uma única vez. O pessoal separa ali aquele build de dependentes em DEP, permite uma máquina separada, só baixar, só aqueles build de dependentes em DEP, para gerar só os pacotes de arquitetura All. Agora, vejam que... Olhem a lista aí, observem um pouco essa lista. TextLive. GhostScript. Você precisa do Latex para poder compilar o Bash. Então, eu te entreguei o código-fonte do Bash, não é suficiente, tem que ter o compilador, tem que ter algumas outras coisas mais, o Bison, Autoconf, GetText, DebHelper, a gente entregar aquilo tudo, para poder você compilar um pacote. Então, são bastante coisas. Além disso, nós temos as clássicas relações entre os pacotes binários. Um pacote binário depende de outro pacote binário. E se a mudança necessária para alterar o Bash, que você tanto quer, na verdade, for numa dependência dele. Eu tenho que te entregar esse código-fonte também. Até porque, se eu estou te entregando o Bash, eu te entreguei as dependências. E, portanto, eu também quero entregar o código-fonte das dependências. Então, aqui, mais um exemplo. Temos dependentes, predependentes, recomentes, sugestos. Então, eu preciso te entregar alibc, ncurses, deb inútils, base files, bash completion, recomentes. Eu preciso te entregar? Bem, aí já entra um pouco, que eu acabei não descrevendo aqui a diferença. Não vou entrar muito em detalhes, principalmente de predependentes, dependentes. Depende da questão de config state e tal. Mas, os pacotes recomendos, eles não são necessários para o programa funcionar. Mas, eles são muito desejáveis. Uma pessoa que não conhece bem como o sistema funciona, esperaria encontrar aqueles recomendos para que o pacote tenha a funcionalidade que o usuário tipicamente esperaria dele. Já os sugestos, não. A falta dos sugestos não faria tão mal assim. Geralmente, o pessoal, às vezes, recomenda a documentação de um pacote de desenvolvimento. Então, vai te dar toda a API se você instalar o pacote de desenvolvimento. Aí, onde entra o que deve ser recomendado, o que deve ser sugesto, acho que fica bem subjetivo. Mas, cada mantenedor vai aí fazer a sua decisão em relação a isso. Então, veja que o pessoal do Bash decidiu que o Bash Completion é recomendado. Sem o Bash Completion, o usuário pode sentir falta de uma certa utilidade do Bash. Mas, o Bash Dock, não. Bom, é uma sugestão. Inclusive, está nos sugestos. Então, o usuário, ele vai anotar aqui. No aptitude, ele mostra, olha, esses pacotes estão sendo sugeridos. Então, você tem ali uma última chance, antes de apertar Go, para adicionar aqueles pacotes na sua lista. Já o Recomendes, por padrão, o aptitude já inclui. Mas, você também tem como desligar. Olha, não quero que automaticamente você inclua os Recomendes na lista. Sem o Bash Completion, o Bash continua funcionando. Mas, sem a LibcN Curses, ele nem executa. Bem, notem que no Build Depends aqui, não tem nenhuma menção do GCC. E no Depends, se bem que no Depends tem bastante coisa aí, mas, eu diria que em alguns pacotes, algumas coisas vão faltar. Por quê? Porque elas vão faltar, ou vão ser emitidas. Porque a policy do DEB, ela descreve que pacotes que são considerados essenciais, são marcados como essenciais, eles não podem ser removidos do sistema, e todo pacote pode assumir que eles estão lá. Então, você não precisa colocar, e não deve colocar um pacote Essential na sua lista de Depends. Então, e no caso de Build Depends, a gente tem um meta pacote, que é o Build Essential, que depende do Make, do GCC, do Bin Utils, e alguns outros pacotes. Acho que DPKG deve, deve estar na lista ali também. Então, você não precisa especificar. A não ser que você precise de uma versão específica, você não precisa, nem deve especificar nenhum desses pacotes na sua lista de Build Depends. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero entregar um ambiente que a pessoa possa compilar aquele pacote fonte. Então, eu sei que eu vou ter que te entregar, para começar, o Build Essential. é uma das coisas que eu tenho que colocar na minha lista, obrigatoriamente. Eu sei que os pacotes Essential, também, eu tenho que te entregar para o sistema funcionar. Daí, uma outra questão, que são as prioridades. Então, os pacotes no Debian podem ter uma de cinco prioridades. A maior prioridade é Required. é considerado parte do sistema básico, sempre instalado por padrão. São necessários para o DPKG funcionar. Então, se você remover um desses, se você não consegue, para você remover um pacote desse, você tem que escrever uma linha enorme lá, dizendo, sim, com certeza, eu quero remover esse pacote, sei o que eu estou fazendo. Na verdade, eu nem sei se isso vale para o Essential ou para o Required, se vale para os dois. Eu sei que, mesmo sem esses pacotes, você consegue tentar restaurar o sistema, mas a dor de cabeça é tão grande que não é assim, não é o papel do administrador fazer isso. Então, você faz isso como um engenheiro do sistema. Como administrador, sem o DPKG, você não consegue. Como é que você quebrou alguma coisa aqui? Como é que eu faço? Não faz nada se você não tiver um desses pacotes required. Já o important, sem eles, você ainda consegue restaurar o sistema. Eles ainda são considerados parte do sistema básico, mas basicamente é o que torna o Debian um sistema Unix-like. Se alguém que é familiarizado com Unix, disser que sem esse pacote, cadê esse pacote? Cadê o LS? Cadê o CP? Cadê o TAR? Isso não é um sistema Unix. Isso quer dizer que esse pacote devia ter a prioridade important. E qualquer outro pacote que é considerado necessário para o sistema funcionar bem, ser usável, também vai ter a prioridade important. daí não sobra tanta coisa para entrar no standard, mas o standard faz parte do que é instalado por padrão. Você consegue remover na instalação o que faz parte do standard, mas se você não disser nada, tudo que é standard vai ser automaticamente instalado. E basicamente é o que provê um sistema relativamente pequeno, mas que não seja limitado, é um sistema usável, não limitado, mas pequeno, funcionando bem, tudo mais, modo texto. Na descrição, na policy, text-based, basicamente. Então, essas três prioridades, pacotes que compõem essas três prioridades, é o que o sistema vai instalar por padrão. E é o que, para um sistema mínimo, Debian, dá para tirar o standard? Dá. Dá para até tirar o que faz parte do important, mas não deixou de ser um Debian, só vai rodar isso em um roteador, talvez, em um sistema muito pequeno. Mas o que faz o Debian são essas três prioridades? Aí, todo o resto é optional ou extra, a diferença se vai cair dentro de uma prioridade ou outra. Basicamente, é que o que entra no optional não pode conflitar com qualquer outra coisa que está no optional ou em prioridades maiores. e são pacotes que não implicam em uma necessidade especial, são pacotes que pessoas que querem usar um sistema operacional esperariam ter ali. Por exemplo, o Xorg está ali, então, para você ter uma interface gráfica, o TextLife está ali também. Inclusive, descrito como algo que não implica uma necessidade especial. E o Extra já são pacotes que podem conflitar e que são muito específicos. Então, que é algo para quem trabalha com geologia, eu preciso desse software aqui, de GIS aqui, então, eu vou, eu sei que eu preciso desse software, ele vai estar no Extra. Bem, eu acho que alguns de vocês já podem ter projetado na cabeça de vocês que a gente tem uma recursão aí. Se eu vou te entregar só o que é Essential, são 15 pacotes que são Essential. Eu tenho agora que te entregar 15 ou menos pacotes fontes, que podem ter dois binários ali que pertencem ao mesmo fonte, mas eu tenho uma série de Build Dependence que são novos pacotes binários. Agora eu estou te entregando novos pacotes binários, eu tenho que buscar o fonte desses pacotes e tenho que buscar o Build Dependence desses novos fontes, que agora são novos pacotes binários. Então, a gente tem uma recursão aí, ela para, então, a recursão mesmo. Então, a gente repete o processo até que não existam mais novos pacotes. E aí, qual que é o tamanho disso? Quantos pacotes eu vou ter que te entregar para você conseguir recompilar o Essential? Alguém aí tem algum chute? 30. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém se arrisca? Então, eu fiz um códigozinho para analisar isso. Espero que ele não cresce aqui. Aqui, eu coloquei na minha lista inicial, meu set inicial, Essential, Required, Important, Standard e Build Essential. Essa é a minha lista inicial. ela não é muito maior do que se eu começasse só com o Essential. O resultado disso aqui, eu diria que é 10% maior do que se eu colocasse só o Essential. Felizmente, eu fiz uma otimizaçãozinha hoje mais cedo, demorava um minuto para rodar, agora está demorando uns 10 segundos. 7 segundos. Seu relógio está errado aí, meu topo. 5.599 pacotes, fontes e binários, somando fontes e binários, totalizando ali em torno de 7.5 gigabytes. isso é para você compilar o mínimo necessário do débil. Se eu quiser, eu posso ordenar aqui, ainda bem que não demora um minuto, porque 10 segundos às vezes parecem uma eternidade nos tempos de mídia social hoje. text live extra. Aquele S, dois pontos antes ali, ele basicamente é indicação de que é um fonte. Então, o pacote fontes text live extra, ele já corresponde a quase um gigabyte desse 7.5. e a gente viu que o bash tem um build dependente do text live. Então, como é que a gente tira esse pacote aí do conjunto? A gente vai ter que deixar de compilar a documentação do bash, por exemplo. Mas, se eu quero que o usuário consiga compilar tudo que eu entreguei para ele, que ele tenha a plena liberdade de ir lá atualizar a documentação, compilar e ver que aquilo ali resolveu o problema dele, eu teria que entregar o text live extra. Então, é um problema difícil. Por outro lado, fiz uma modificação rapidinha também, eu posso facilmente adicionar um pacote aqui. Então, eu vou adicionar o gnome. Olha, eu tinha um sistema texto, nada mais que texto. Na verdade, eu tenho que melhorar um pouquinho esse programa, tem várias melhorias a serem feitas. Por exemplo, agora ele não está considerando recomentes. Uma outra coisa que ele não faz é verificar versão. Qual a implicação disso? Você pode ter pacote que depende especificamente do GCC 4.8 e outro que depende especificamente do GCC 4.9. Como eu não faço essa verificação, felizmente essas versões costumam estar no nome do pacote. Mas pode ser o caso que a gente tenha duas versões de pacotes extra que conflitam entre si, que tem o mesmo nome e a gente tem múltiplas versões e elas são necessárias para compilar pacotes diferentes. Não tenho absoluta certeza se a gente faz isso em uma mesma suite. Terceiro, você tem alguma ideia? se acontece de eu poder ter dois pacotes chamados GCC na mesma suite? Um com versão diferente? Binário. Não, mas fonte, sim. Mas fonte, sim. Então, provavelmente a gente vai ter um GCC 4.8, que é um binário, mas que tem o código fonte que é o GCC versão 4.8. Então, esse tipo de mapeamento eu não fiz. A gente pode depois dar uma conferida fazendo um grepe rápido aí no package ou no source. Então, vejam, um sistema muito básico sem o XORG, sem o Gnome, já deu 7.5 gigabytes, 5.600 pacotes quase. Se eu acrescento o Gnome, acho que ele não deve trazer o XORG ou o XORG todo, só o que for estritamente dependes, porque eu não coloquei ali os recomentos, como eu falei, deveria ser um option no programa, posso alterar ele rapidinho aqui para a gente ver como fica, qual a diferença, mas de 5.599 foi para 6.941. Então, 30% a mais, quem fez as contas rapidinho aí, 25% ou 30% a mais de pacotes, a gente não explodiu o sistema que era de 200, a gente já fez isso de imediato, de imediato a gente já explodiu um sistema mínimo para 7 gigabytes, agora acrescentei o Gnome e não vai explodir tão mais, um sistema que era em torno de 7 e tantos gigabytes, agora 9.9, então aí um aumento inferior a 50%, tem 30, 40% do tamanho, ou seja, o tempo de execução também não aumentou muito do programa, felizmente, então, acho que pelo menos eu fico um pouco mais tranquilo de que se eu preciso entregar, eu não vou entregar um sistema mínimo para alguém, eu vou entregar às vezes com desktop, com Gnome, e aí eu sei que não vai aumentar muito, se eu fosse entregar o mínimo já ia ter que entregar 7 gigabytes, que são mais 2, se você já tem que entregar 7, tem um problema, não cabe mais num pendrive de 8, não cabe mais num pendrive de 8, tem que, agora preciso comprar um de 16, bem, esse programa eu escrevi pouco antes do Flisol, eu fiz uma pequena alteração num programa, esqueci qual foi o programa que eu usei, acho que é DevMirror, um dos vários programas que tem para você fazer um mirror parcial, de um repositório dev, eu usei esse programa para poder fazer um filtro do que seria feito o download, então, fiz o download parcial, e eu fiz, tinha duas ou três arquiteturas que eu selecionei, acho que foi AMD64, I386, caso alguém aparecesse lá com um processador de 32 bits, e ARMHF, se alguém aparecesse com uma plaquinha mais recente de ARM, eu teria esse disponível, e o código fonte é o mesmo, para todas as arquiteturas, agora vejam, eu mandei instalar o Gnome, apareceu o Qt ali, mas não é porque o Gnome depende do Qt de alguma maneira, o sistema é essencial, a gente já vai ver aparecer o Qt ali, entre os, o Eclipse está ali? deve estar mesmo, tem o Eclipse, OpenJDK, Matchplotlib, QtBase, OpenSource, tem bastante coisa, QtWebKit, Lib, Apache, PoE, Java, tem bastante coisa de Java, tem Java, tem Ruby, tem Python, tem, bom isso, você programa qualquer linguagem, bem provável que ela esteja aí no meio, o terceiro estava me contando hoje mais cedo, para compilar o Ruby você precisa do Python, para compilar o Python você precisa do Pro, o Pro acho que é um dos pacotes que está ali nos maiores prioridades, o BI ele é um important, então, bem, eu escrevi um pequeno incremento aqui, para mostrar uma forma de tentar explicar por que que esse pacote está aí, tá, então, por que que o Qt4x11, que é um pacote fonte, está aí, então, é porque existe um pacote binário, LibQtCore4, que apareceu na minha lista, agora, por que que esse cara apareceu na minha lista, LibQtCore4, LibQtCore4, teoricamente, se ele escreveu RDependes ali, é porque tinha um RDependes, mas ele não imprimiu qual, deixa eu ver, às vezes é um bug idiota da gente ver aqui, tá, bem, o tempo que eu tenho, eu vou usar para fazer demonstrações, quantas vocês quiserem, quem quiser falar, por que que tal pacote está aí, se inserir tal pacote, quanto aumenta, vocês podem perguntar aí, tá, mas, enquanto eu vou procurando esse bug, né, eu também quero fazer um debate sobre que tipo de coisa isso resolve, como a gente pode melhorar isso, tá, o terceiro me deu uma sugestão, né, dos profiles, né, de build profiles, é um negócio novo, né, se ele quiser comentar um pouco aí a respeito, né, e quem tiver algumas perguntas aí, enquanto a gente vai trabalhando um pouco nesse, nesse programa aí, tá, então, tem um microfone para passar aí para o pessoal, pode, build profiles é uma forma de você declarar, né, nas dependências de compilação, é, basicamente, você bota tags em algumas dependências de compilação, e se você, na hora de compilar, passar aqueles profiles para o dpkg build package, ele vai ignorar aquelas dependências, então, no bash, por exemplo, poderia ter um, um build profile chamado no doc, para não compilar documentação, e aí ele ia pular a dependência no text live, e aí eu imagino que, por exemplo, e assim, o suporte a isso é recente, tá, tá na infraestrutura stable toda, então, o repositório já aceita, mas o primeiro pacote usando isso foi feito pelo de um mês atrás, é, várias outras coisas quebraram, porque não sabiam fazer o passe da sintaxe, é, e eu acho que usando build profiles, você pode aumentar seu script aí, para, sei lá, assumir alguns build profiles comuns por default, e aí você consegue reduzir bastante essa, essa lista, só que assim, se você quer usar isso para cumprir o requisito de entregar os fontes, você não vai poder usar build profiles, porque você quer que o cara compile os fontes do jeito certo, né, os build profiles são mais para fazer o bootstrap, que é compilar a primeira versão de todas, antes de você ter qualquer binário, você precisa compilar, fazer compilação cruzada, e não sei o que, então, eu estou tentando fazer um caminho aí para tentar descobrir, mas acho que eu já, a gente já se perdeu no momento em que apareceu aqui essa lista imensa, de pacotes que dependem da LibQtCore4 que estão no nosso set inicial, que é o set sem o gnome, tá, agora, alguém sabe o que é ser o Wagon aí? eu acho que eu vou chegar na dependência recursiva, ele precisa dele porque ele precisa dele, isso é sem recomentes, está bem, mais perguntas, comentários, é tal, já apareceu aqui, o Deb Helper tem algum componente que usa esse Maven, que é um Build Java, é alguma coisa de... parece que o Maven Deb Helper, ele é um Build Depends, aquele R Builds ali, indica, ele foi incluso porque ele é um Build Depends desses pacotes, tá, é, talvez o culpado disso tudo aí seja o Ruby, tem o J-Rubb aí, mas acho que não, tem um outro, eu vi que tem algum outro cara de Java que depende do J-Rubb, tá, algum sistema em Java aí, é, ou seja, não existe Debian hoje sem Java, tá, você não pode compilar o Bash sem o Java, essa é a conclusão, tá, você precisa do Java para compilar o Bash, por que eu não cheguei à conclusão aqui ainda não? Sim, mas quem colocou o Eclipse lá, vamos ver, quem depende do Eclipse? Eu não adicionei ele na minha lista, não queria começar com ele, mas alguém colocou ele no meio, é o Eclipse, é o fonte do Eclipse Platform, e aí, quem colocou esse binário Eclipse Platform aí, foi o AspectJ, depende dele, tem um build depende nele, AspectJ, e por que o AspectJ é necessário? Porque a gente precisa dele para compilar o Eclipse Link, eu estou andando em círculos aí, eu ainda não consegui achar o Bash nessa parada toda, tá, o que que conecta isso a algum pacote essencial, eu quero ver aí o AWK, o Bash, o Pro, né, alguma coisa, a gente está andando em círculos aqui por enquanto, tá, alguém tem alguma dica de qual vai ser o melhor caminho aqui, Open, pode ser, tem que, estou dizendo, esse negócio aqui está meio em círculos aqui, Open, TPA, Java, A gente pode iterar aqui, mas eu não sei, eu tenho que encontrar qual é o meu ponto de parada, né, quando eu vou me dar por satisfeito de que eu saí do círculo Java, do círculo Qt, tá, se eu vou navegar em todos os nós aí, talvez seja melhor seguir o caminho contrário, vamos ver do Bash até onde eu chego, tá, vamos fazer uma pequena modificação no meu programa aqui, que basicamente é, vou ignorar a Essential, vou ignorar a Build Essential, vou ignorar isso tudo aqui, tá, 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 espero que ele rode mais rápido e se eu quisesse somente o Bash, ainda são 5.291 pacotes, né, 7.1 gigabytes, não fez diferença, tá, provavelmente tudo que era Essential ou de alguma maneira acabou caindo ali, tá, o que é Essential não vai depender, né, a relação de Depends, ela vai ser, ela não, não é o que me traz isso daqui, são os Build Depends, em cima, a maioria dos casos é o Build Depends, o problema é que o Build Depends traz um monte de outros Depends juntos, tá, mas para começar, né, os Depends do Bash não são muitos, né, a gente não vai ter muita coisa aqui por causa disso, dá um sorte aqui. Você tem como saber desses 5 mil e poucos quantos são binários, quantos são fontes? Tem. É uma diferença razoável, é um, de uma forma importante, né, porque, para a gente saber que porcentagem do repositório você precisa, na verdade. aí. Quem é o próximo? Está por aí já. É, binários 3.584, fontes 1.707. Calma, tem alguma coisa errada, hein? Ah, deu um sort menos 1. Bem, deveria, né? Porque a não ser que tenha um bug no Pro ali. Ou escrevi alguma coisa errada. Um para dois, mais ou menos, ali, né? A razão ali, né? Então, a gente tem dois binários para cada fonte, mais ou menos. Então, essa é a relação que a gente tem. Bem, o microfone. Como o terceiro falou, o Build Profiles não resolveria o problema motivador. É, assim, quando você separa por fonte binária, o problema parece menos pior do que parece, né? Do que antes, porque mil e poucas fontes é mais ou menos 5% do repositório, né? São 20 mil fontes no total. Então, assim, assumindo que os fontes têm um tamanho médio razoável, que isso aí está dentro da mesma distribuição, mas 5% do repositório não parece ser tão ruim. Mas, assim, ainda é bastante coisa, com certeza. Sim, é. São 20 e quantos DVDs aí hoje? O Jesse sabe quantos são? Não tenho ideia. Metal, alguém sabe aí quantos? Quem fez o download de todos os DVDs do Jesse? Alguém viu quantos são? Eu estou sem rede. Alguém aí consulta rapidinho, hein? A última vez que eu vi, eu acho que eram dois Blu-rays. Quanto é um Blu-ray hoje? Eu não sei. Não, não, não. São só três. Três Blu-rays. Ah, no Sushi, são dois só? Não, não, não. É só uma última informação aí, que é o tamanho específico. Então, a gente tem mais pacotes binários, mas a gente tem muito mais bytes de código-fonte. Como eu comecei dizendo, geralmente o pacote-fonte é muito maior do que o pacote-binário. E a gente não precisa de todos os pacotes binários gerados por um dado-fonte nesse set. Então, veja aí que se totalizam em torno de 2.1 gigabytes de binários e 5 gigabytes de fontes. Então, eu vou te entregar aí 2.1 gigabytes de binários e tenho que te entregar associado a isso os 5 gigabytes de fonte. Então, algumas melhorias a serem feitas aí incluem verificar as versões, incluir os recomendios, colocar opções um pouco a mais nesse programa. Eu, geralmente, disponibilizo o código que eu escrevo. Talvez eu coloque ele no dev, um pacote relacionado ao dev, um programa relacionado a ele. Mas, geralmente, o código que eu escrevo, não sei se já tem uma versão preliminar desse código disponível aí no meu repositório, mas, provavelmente, no início da semana que vem, eu já devo fazer um upload aí na segunda, terça-feira. Deve estar, vocês vão encontrar um repositório Debsort aí, para poder, quem quiser experimentar um pouco mais com esse programa. Então, é isso. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.